Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fogonete O meu nome é Carlos Eduardo Sangeneto, sou editor e um dos colunistas do site Quero pedir pra você que não conhece nosso trabalho, se inscreva no nosso canal Ative as notificações no sininho, porque aí você vai ficar sempre sabendo quando tiver conteúdo novo por aqui Peço também pra você deixar o like, porque aí outros torcedores do Botafogo Vou ter um acesso mais facilitado a esse vídeo, o YouTube vai ajudar a divulgar o vídeo O vídeo de hoje, como vocês devem imaginar pelo título dele, é para apresentar Marcelo Chamusca O novo treinador do Botafogo, o técnico que a diretoria do Fogão escolheu para a temporada de 2021 Uma temporada delicada que terá que passar pela Série B do Brasileirão Marcelo Chamusca tem 54 anos, é baiano e começou sua carreira ali no início dos anos 2000 Como auxiliar técnico e agora a gente vai fazer uma breve passagem dessa carreira dele como auxiliar Ele inicia sua carreira como auxiliar no futebol baiano, passa pelo Bahia, São Caetano, Goiás O Botafogo, como vocês lembram, podem lembrar, não sei quem é dessa época O Marcelo Chamusca auxiliou o Péricles Chamusca, o seu irmão, na temporada de 2005 Foram poucos jogos Aí ele sai do Botafogo, vai para o futebol japonês, vai para o Oita Trinita, volta para o Brasil Esporte, Havaí, e aí volta para o exterior para se auxiliar de dois clubes do Catar O Al Arabi e o El Jaish Depois dessa experiência de mais ou menos 10 anos no exterior Aí sim ele retorna ao futebol brasileiro para treinar o Salgueiro em 2013 Passa pelo Fortaleza, Sampaio Correia, Guarani, Paysandu, Ceará, Ponte Preta, Vitória, CRB E os dois trabalhos que a torcida do Botafogo conhece muito bem Os seus últimos dois trabalhos pelo Cuiabá e o Fortaleza Como vocês lembram muito bem, pelo Cuiabá ele foi responsável pela eliminação do Botafogo Ele montou aquele time ali que superou o Botafogo na Copa do Brasil Muitos torcedores na época comemoraram o sorteio da competição De ter colocado o Cuiabá à frente do Botafogo Mas o Botafogo foi vítima do time montado pelo Marcelo Chamusca na competição E poucos dias depois, no fim de novembro O Marcelo Chamusca voltou a ser algoz do Botafogo Desta vez pelo Brasileirão Porque ele deixa o comando do Cuiabá Foi sondado por alguns times da Série A Foi também monitorado pelo Cruzeiro, que está na Série B até hoje Mas optou por trabalhar no Fortaleza para substituir Rogério Saini Que tinha se transferido para o Flamengo Pelo Fortaleza ele não foi bem, é verdade Foram nove jogos e a única vitória dele, adivinha, foi sobre quem? Foi sobre o Botafogo, que era comandado naquela época pelo auxiliar argentino Emiliano Dias O Fortaleza venceu por 2x1 E deixou o Botafogo numa situação mais difícil ainda na tabela Naquela queda livre rumo à segunda divisão Mas não foi apenas esse último trabalho no Cuiabá Que chamou a atenção de grandes clubes do futebol brasileiro Em contar com o Marcelo Chamusca Um ponto muito importante analisado pela diretoria do Botafogo Foi a experiência, o currículo dele No sentido de conseguir acessos de clubes Nas divisões inferiores do futebol nacional Ele já conseguiu 4 acessos E vamos dizer para vocês agora quais foram Ele conseguiu subir o Salgueiro Da Série D para a Série C em 2013 Conseguiu subir o Guarani Da Série C para a Série B em 2016 Foi responsável pelo acesso do Ceará em 2017 Da Série B para a Série A E agora o trabalho mais conhecido e mais recente Fez o Cuiabá subir da Série B para a Série A em 2020 Isso sem dúvida foi um diferencial e tanto Na escolha de um profissional para assumir o Botafogo Nesta temporada de 2021 A sala de troféus do Marcelo Chamusca Tem 4 títulos 3 campeonatos estaduais Bicampeão cearense com Fortalhas em 2015 E Ceará em 2018 E campeão paraense com Paysandu em 2017 Em 2019 conquistou a Copa Verde com o Cuiabá Foram 3 títulos estaduais E 1 título regional recentemente E em cima disso Tem uma curiosidade para o torcedor do Botafogo Com esses 4 títulos Incrivelmente O Marcelo Chamusca passa a ser Um dos treinadores mais vitoriosos Que o Botafogo contratou nos últimos anos E eu vou explicar porquê Com exceção obviamente do Paulo Autuori Um super campeão Nesse milênio Ele conquistou Como vocês lembram também A Libertadores e o Mundial com o São Paulo em 2005 E o Campeonato Paranaense com o Atlético Paranaense em 2016 Mas neste milênio Outro treinador que tinha esse currículo tão vitorioso Com essa quantidade de títulos neste milênio Foi Wagner Mancini em 2014 Naquela temporada que também não terminou nada bem Com o rebaixamento para a segunda divisão O Wagner Mancini foi contratado naquela época com os seguintes títulos A Copa do Brasil em 2005 O Campeonato Baiano com Vitória em 2008 E o Campeonato Cearense em 2011 com o Ceará Ou seja, tirando o Autuori O último treinador que o Botafogo contratou Com tantos títulos Foi só lá em 2014 Com o Wagner Mancini Então o Marcelo Chamusca chega ao glorioso também Com essa curiosidade E quem também aprovou a escolha de Marcelo Chamusca Foi a torcida do Botafogo Em enquete recente publicada na conta do Twitter do Fogonet Arroba Fogonet Marcelo Chamusca teve aprovação de 83% dos torcedores alvinegros Os torcedores do Botafogo que queriam um treinador mais robusto Com uma experiência, com um currículo de peso A torcida do Botafogo preferia, antes dessa enquete O Dorival Júnior Que também estava livre no mercado E tinha passagem por grandes clubes do futebol brasileiro Eu também achei que o Dorival seria o nome ideal Por ter comandado grandes clubes do futebol brasileiro Futebol do Rio também Mas ele disse que estava esperando propostas Do futebol dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita E achou melhor não pegar o Botafogo neste momento Você que assistiu o vídeo até aqui Peço novamente para você deixar o like se curtiu o conteúdo E seguirem a gente nas redes sociais Arroba Fogonet no Twitter Arroba Fogonet no Instagram E Fogonet no Facebook Peço também para vocês comentarem aqui embaixo O que vocês acharam da escolha do Marcelo Chamusca Como técnico do Botafogo para 2021 Valeu, é isso Um abraço e até a próxima Saudações alvinegras Tchau Tchau